Amigo é E lembrar que o dia que começa Outro amigo é Pois traz a chance de recomeçar Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Num amigo você vai encontrar É, amigo é Uma pessoa pra nos compreender Só ele vai saber Seus medos e ajuda Quando você chora tão triste Te fará sorrir Porque ele tem Amigo tem Palavra certa que só traz a paz Não pense em receber Só quero oferecer Sua amizade tão sincera É, amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Num amigo você vai encontrar É, amigo é Uma certeza de uma companhia Que te conduzirá Do que melhor achar Tentando sempre o impossível Para te ajudar Porque ele tem Amigo tem E saber mágico pra te entender E não importa se difere no pensar Amigo sempre ao seu lado está Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Num amigo você vai encontrar É, amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Num amigo você vai encontrar Num amigo você vai encontrar Num amigo você vai Encontrar Encontrar Amigo é Amigo é Um passarinho que vem te acordar Que vem te avisar Que a noite já passou Que amanheceu e uma estrela no jardim brilhou E é o sol Que, amigo é Está lá fora só pra te lembrar E o dia que começa Um outro amigo